Os cuidados com a saúde mental é um dos temas abordados neste mês de janeiro, que é voltado para chamar a atenção da sociedade para alguns cuidados importantes. Confira na reportagem. No mês escolhido pela Organização Mundial da Saúde para reforçar a atenção sobre saúde mental, um dos principais alertas do ano é para a relação entre o uso de álcool e os problemas emocionais. Neste ano, o janeiro branco chama atenção para o período de confinamento que começou em março do ano passado e para muita gente continua até hoje. Segundo o OMS, a pandemia contribuiu para o aumento do alcoolismo, onde muitas pessoas desenvolveram doenças mentais ou agravaram síndromes depressivas ou de ansiedade neste período. É o que explica o coordenador do CAPS-AD, o Centro de Ação Psicossocial Álcool e Drogas de Três Lagoas. A demanda aqui na nossa unidade, antes da pandemia, o fluxo de atendimento era menor, acho que mais do que dobrou, né, o número... E um reflexo é agora, em janeiro, onde o número de atendimento está muito grande, mas nós estamos montando uma estrutura toda para poder atender esses pacientes em saúde mental. O alcoolismo e a drogadição, às vezes o indivíduo precisa só de um momento, de algo para que possa desencadear, entendeu? E, às vezes, com o alcoolismo ou com esse abuso da drogadição, vem as outras doenças, entendeu? Tipo um transtorno de ansiedade, uma síndrome depressiva, um transtorno de humor, entendeu? Mas o importante é o indivíduo prestar atenção e também quem estiver junto com ele, entendeu? Hoje é muito fácil a procura em saúde mental, entendeu? O leque de profissionais que nós temos na rede e também na rede particular é muito amplo, então, é só o paciente vir procurar que vai ser atendido. Uma pesquisa da Fiocruz mostrou aumento de consumo de bebida em todas as faixas etárias durante a pandemia. O maior aumento, de 26%, foi registrado na faixa etária de 30 a 39 anos de idade. Segundo a pesquisa, quanto maior a frequência dos sentimentos de tristeza e depressão, maior foi o aumento do uso de bebidas alcoólicas. Essa cidade aqui em Três Agosto, nós temos uma rede, que é a RAPS, que é a rede de atenção psicossocial, onde tem várias unidades que fazem parte dela, que é o primeiro, tem o CAPS 2, que trabalha com a saúde mental, tem aqui, que somos nós, o CAPS AD, que é álcool e drogas e outras drogas. Nós temos o ambulatório, nós temos a clínica da criança, né? E todas essas unidades são focadas no trabalho em saúde mental, né? Então, nesse momento agora, em Janeiro Branco, nós estamos fazendo um trabalho, trabalhando com os nossos pacientes, a relevância, sempre conversando, a importância deles fazerem a prevenção, não deixar na última hora o cuidado em saúde mental, né? Principalmente agora, na época de Covid, quando tem aglomeração e outras questões. Além do mais, nós vamos iniciar um trabalho junto com os servidores da Prefeitura, da importância da qualidade de vida, da importância de se cuidarem, né? Ainda mais nós, profissionais de saúde, que estamos na linha de frente, entendeu?